. 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 Ora então, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma jornada do qualificador de ProClubs da FPF para o Campeonato Nacional. Eu, o meu nome é Kamixi, como já conhecem, e hoje temos aqui connosco um convidado muito especial. Vamos então apresentar aqui o nosso presidente, o nosso roupeiro, o nosso massagista, um pouco de tudo neste clube, o nosso grande Rui Antecosta. Boa noite, Rui. Muito boas noites. É um prazer estar aqui na tua companhia, sigo o teu trabalho com muita atenção, muita atenção. Também sigo o trabalho do Ruben, mas só mesmo porque ele está no mesmo espaço que tu e tu, mas tenho que falar com ele. Porque só mesmo fã é da tua pessoa passar. Obrigado, obrigado, obrigado. Rui, hoje temos um jogo contra os GP Kings, outra equipa que não temos assim muito conhecimento. Sei que estudaram a equipa, o adversário, normal. Quais é que são os teus prognósticos para a partida de hoje? Completamente falso. Não estudamos adversário, não faço ideia. Quem é que são? Vamos jogar como jogamos sempre. Um bocado a confiar que as nossas individualidades vão resolver e preparar que a tática não seja um grande problema. Porque se for, Deus me lhe. E pronto, acho que vai ser um jogo engraçado. Acho que temos todas as hipóteses de passar. Agora, numa nota mais séria, o GP Kings aprovaram que são uma equipa de valor, mas acho que estamos ao nível do desafio. Muito bem. Vamos então aqui aguardar uma boa partida. isso é essencial, uma boa partida de futebol. Bem jogado pelas duas equipas e defendendo as nossas cores, não é? Que os grupos saiam por cima do resultado final. Então aqui agora aguardar para começar a partida. Vamos a tratar as últimas, a limar as últimas arestas. E então vamos depois então iniciar a partida. Queres-te dar algum prognóstico do resultado final? Eu digo-te uma coisa, eu estou muito confiante para este jogo. Eu acho que consigo até apostar a minha aposta para este jogo. Não sei se queres também apostar num resultado. Podemos fazer esta aposta e no final poder este exercício. Eu vou apostar que ganhamos 7-0. 7-0 a minha aposta para hoje. São 7-0. Eu aposto então... Ora bem, temos o Rebels, não é? Não temos. Não temos. Não temos? Ah, pois é. Lá está. Não temos. Eu acho isso um pouco um insulto para o teu colega de regi, mas pronto. Acho que... Ele está só na aplastia hoje. Ah, pronto. Estão sendo assim 7-0. Mas um 6-1. 6-1. 6-1. Ok. 6-1. Esperemos que então não aconteça aqui um empate ou uma derrota nossa, senão eu saio, não é? Eu abandono a transmissão e as pessoas podem... Temos que considerar se tu saíres, pelo que nós temos conhecimento de interno dentro do clube, é que o grande candidato seria... Não sei se queres que eu diga... King Mauri. King Mauri. É verdade. Mauri completamente a-se embarcar tudo o que é votações neste clube. Toda a gente quer que Mauri seja então o próximo líder deste clube. Não sei porque é que se fala numa sessão, sinceramente. Eu nem sequer dei indícios que sou um semilo ou velho ou alguma coisa de género. Deve ser por causa do cabelo ou o quê, mas... Pois, eu não sei... Bem, parece que... Desculpe interromper-te, mas parece que já temos então o início da partida. Vamos então aguardar aqui que vai-se iniciar então. Vamos ver se é logo à primeira. Às vezes acontece alguns imprevistos, uma bancada, uma prima nas bancadas, qualquer coisa, só isso pode acontecer, não é? São sempre situações que uma pessoa tem que estar preparada neste mundo proclux. Já tivemos várias invasões de campo até este ano. Lembras-te perfeitamente daquele treino em que entraram dois cães uma vez no campo? Exatamente. Parece que sim. Parece que... vai iniciar. Vamos então... Estamos. Então aqui... Ora, este tempo. Temos aí a partida então. Bola a sair pelos BP Kings. Vamos ver se conseguimos então sair com uma construção satisfatória neste primeiro terço de campo. Exato. Rui, só uma pequena atenção. No último jogo nós entrámos muito fortes. Conseguimos logo mudar o placar a nosso favor no início da partida mas depois ao longo do jogo a equipa veio a cair em termos da qualidade de futebol praticado. É verdade. Foi um jogo um bocado... Entramos como gostamos de entrar muito fortes mas depois deixamos-nos abater um pouco não percebi bem o que é que mudou ali depois dos 2-0 é suposto termos ali alguma tranquilidade mas isso não aconteceu que é uma pena. Espero que tenhamos aprendido com esse erro e que possamos ter um jogo mais tranquilo hoje veremos se isso vai acontecer ou não. Está vendo aqui o início... Iguais a eles próprios eles têm uma ótima equipa já tinham provado isso na Taça da Liga e de certeza vão provar isso neste coletivo aqui aqui aquele... Já está 1-0 vamos embora! 1-0 aquele futebol amendoim futebol amendoim futebol fácil futebol amendoim que os adeptos já estão um pouco a... já, já, já portanto pode andar aquele tic-tac no meio campo como pode ser um triângulo fora de normal é uma mistura de futebol direto com futebol tic-tac que faz este futebol amendoim portanto é espetacular portanto e já temos aqui então muito cedo o primeiro gol veremos se esta entrada se não vai proporcionar o mesmo que aconteceu no último jogo assim ou algum adormecimento por parte da nossa equipa espero que não espero que consigamos então fazer melhor de qualquer que aconteceu no último jogo exatamente mas agora aqui o ataque e muito bem muito bem defensivamente Puconino Puconino muitos anos de Pro Clubs nas pernas sim sim na vida real metro e meio no Pro Clubs um gigante vou ter que pedir que faças aí um segundo de hold na tua stream para me acompanhar ok não sei agora vejo aqui a bola no Tomane bola volta atrás Ruben a bola anda ali pelo meio muito bem aqui lá está aquele futebol que vai de um lado ao outro do campo vamos agora aqui Puma com a bola a proteger a bola dá para trás bola para frente aí está é isto que torna o futebol bonito Rui faz um segundinho e meio por favor amigo com certeza não há que já está não há nenhum é um café uns amigos estão a ver uns copos e a trocar umas ideias super olha mais um passo a rasgar agora a redes perde a bola e vou não sei o que aí aconteceu é muito bom é muito bom é estar atentos a estes pequenos erros que podem acontecer é uma pena que o golo surja desta forma mas nós nos damos aqui para dar os palmadinhos nas costas a ninguém por isso temos que aproveitar isto como aproveitamos todos os lances exatamente e foi e não desistiram acho que isso é importante de Real Sarga não desistiram de lance Puma recebeu a bola que o guarda-redes deixou cair não sabemos o que aconteceu se apanhou algum susto quando viu a cara de Tom Mané pode ter tornado um pequeno susto e então e quem o pode julgar por apanhar um susto com a cara de Tom Mané exatamente quem o pode julgar e visto que deixou cair a bola é verdade Puma já andava a ameaçar marcar este golo há imensos jogos mas concretamente há 100 jogos ficamos muito felizes podemos ter uma notícia num jornal a dizer que o guarda-redes tinha um acordo com o Puma sim pronto agora o 2 a 0 e cá está a ver-se muito o resultado da última partida sim mais uma vez a começar exatamente ao último jogo 2 a 0 muito cedo esperamos é que esta semana antes tenha feito alguma diferença nesta parte agora do futebol em que estamos a ganhar 2 a 0 há um resultado que é confortável mas não podemos deixar cair nesse conforto continuar a produzir um futebol agressivo atacante vamos ver se este hoje conseguimos ter ver isso que não vimos na última partida o Ruelas teve ali uma oportunidade que não é se o apanágio falhar naturalmente costuma finalizar muito bem aqueles lances mas de nada o Ruelas é conhecido por tem rasgos como tudo para o equilíbrio ele é capaz de marcar uma falta que pode ao cartão e sai essa é a cartão amarela aqui para ao visito fácil decisão para este refeiro e não haverá leninidade aqui tem que ter um cartão um azul ele tem que ter para o back pocket straight away e agora ele pode mas quanto a Ruelas o Ruelas é um jogador que do nada saca um coelho da cartão Ruelas depois não te esqueças de pagar o jantar depois diz o que eu disse ah peço desculpa nunca conheci o Ruelas e ele também não se gosta de apresentar às pessoas ele não existe o jantar ele é um programa de computador e um grande triângulo de tomas unhas estamos a ver uma equipe a explorar muito o triângulo contra o GB King será algo que tenha sido estudado durante a semana sim a resposta certa ou melhor a resposta correta é sim sim mas a verdade é apá não 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 foi nada é tudo consulta a partida está-lhe a dar na cabeça faze-lhe muito bem Kudali a explorar o lado direito passa para o meio uma grande defesa do guarda-redes do GBP King verdade muito bem trabalhada a jogada isto sim sai do laboratório do Zupé aqui está um canto para Gove vamos ver o que vai fazer Gove o canto curto e um canto estudado mais uma vez gostava de dizer que era estudado mas foi mesmo mais uma vez foi o que nos deu olha chega aqui vamos fazer isto e fizeram e fizeram muito bem a partida está estamos a chegar perto do intervalo parece que vai meter-se aqui o 2 a 0 vamos ver aqui o último lance pode ser o último lance da primeira parte aqui uma bola para a direita ao visito ao visito para o meio novamente Gove vai fazer o que? perde a bola a Gove não quis pintar 11 gais novamente a Gove quando está nestes dias em que não lhe apetece pintar 11 gais é um jogador que pronto é mais um é mais um é mais um mortal não é um extraterrestre é está naqueles dias de mortal sim ser um jogador como todos os outros e assim está e calaxi em primeira parte 2 a 0 para os OP podemos ver o domínio completo não fizeram nenhum remate da equipa dos BP Kings isso é interessante não sei se estes BP Kings tem algum desconto em termos de combustível na BP sim pelo nome eu apostaria que pelo menos há uma leve parceria eu deduzo que pelo menos as deslocações para os jogos offline têm que estar pagas não há não há mesmo outra explicação muito bem é que nós também devido à grande parceria que temos com o jogo também em todas as finais tivemos finais na Ásia e nos Estados Unidos América e na Austrália sempre que lá fomos nunca pagamos nada inclusive é toda a gente sabe porque todo o equipamento que temos e jogo e tudo mais nenhum de nós nenhum de nós tem algum tipo de preocupação com isso bem continuando agora a segunda parte com mais do que o segundo na primeira controle do jogo por parte dos UP sim poucas palavras Rui primeira parte foi um jogo 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 mais uma vez uma situação em que Ruelas sim não costuma não costuma não sei se ele está algo nervoso que esperaria que em meia oportunidade destas Ruelas marcasse três golos já teve duas e parece que está mesmo lá a ameaçar e aqui e já está está mais uma vez assim um golo com algum como é que é dizer isto algum age não é um age está com algum age mas que mais uma vez não podemos dizer que não é uma bola daquelas é o que o jogo pressiona é isto isto o futebol do BP Kings é o futebol trambolho que isto está a ser muito escorrega uns em cima dos outros e pronto e é mais um golo para os UP esperávamos ver uma uma segunda parte diferente dos BP acho que também é preciso dar algum mérito a nossa equipe ainda estamos a fazer gestão de jogo acho que não estamos a cometer os mesmos erros que cometemos outra vez acho que estamos com mais calma a controlar a controlar a bola acho que é preciso também dar algum mérito às nossas crianças não é que eu costumo fazer muito isso mas de vez em quando também não custa nada eles ficam todos contentes e pensam que é verdade então aqui agora tentar a ver se os BP conseguem sacar algum coelho da carta e foi tentar reduzir a diferença no resultado neste momento mantém-se então o 3 a 0 para os UP estou a sentir aquela confiança na solidez defensiva que geralmente gostamos de apresentar que não senti no último jogo sim 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 o que é bom algo que foi muito elogiado durante a taça da liga se ela entrava não era? exatamente não tem uma consistência muito maior do lado do esquerdo dos UP da defesa não à esquerda da defesa queres dizer mais concretamente será que é por causa da extremamente atiquilente opção do treinador em tirar com bolas do 11 e meter lá Ruben será que tem alguma coisa a ver com isso? talvez nota-se que pelo menos tanto defensivamente como ofensivamente o jogador é todos os níveis sim não há daqui apenas estar digamos a minuciar o que a verdade é que eu acho que isto é parcialmente público mas eu posso revelar aqui agora Rui desculpa agora aqui um ah e quase vai fazer e cá está é lá está este futebol fácil o triângulo neste jogo que está a ser acho que a jogada é evidente por parte de jogo o UpGaming é a arma nesta partida é o triângulo o passem estão a entrar muito bem precisam conseguir encontrar os passos na defesa dos VP Kings tem sido um bocado o segredo mas já precisa abdicar um bocadinho do cá está futebol pipoca outra vez aqui também tentaram um futebol pipoca futebol bolas para o ar vamos ver para onde é que isto vai dar e mais um passo em profundidade agora para Rullas Rullas tentava a vírgula mas ali muito bem o defesa e ganha a falta tocou em Rullas toda a gente sabe que you can't touch Rullas é mesmo essa can't touch me o que é que vai fazer Alves outra jogada estudada pareceu-me que aquele passo que foi para Alves era direto ai quais ali Trucks pareceu-me ser Trucks é verdade a Trucks Trucks o caraquinha o segundo caraquinha mais sexy deste clube a seguir ao nosso Roll-On exato Roll-On sexy aqui perigoso o Roll-On sexy é muito conhecido por fazer isto por tentar sempre cortar um passo entre a outra equipa aqui muito bem e uma falta para um cartão assim amarelo um roxo um roxo ele não pede com licença para fazer destas é muito acessível a ver se que os PP conseguem criar alguma jogada perigosa que não aqui está consegue um remate e muito bem Trucks Trucks no sítio certo no sítio certo muita experiência alguns dizem até que é demais experiência é demasiado experiência há mais pois alguns já pedem a sua reforma mas acho que Trucks tem estado a demonstrar que está aqui ainda com uma criança a nível mental claro sim 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 sabemos que ele tem cipado umas duas de costas no final de cada partida sim nada que um bom voltar ano não resolva sim sim cá amigo comentário que eu acho que é relevante também neste jogo e acho que gostava de saber a tua opinião em relação a isso é quanta falta faz Ruyano Costa a esta equipa é assim em termos na parte da finalização as minhas janelas ao menos sei que vão estar intactas no final desta partida agora na parte defensiva como esta equipa não tem apresentado um grande perigo e temos aqui mais uma jogada perfeita oh meu Deus oh meu Deus futebol lindo futebol lindo futebol lindo fácil vou ali buscar os guardanapes golves está a cozinhar golves está a cozinhar nesta partida e é assim e cada vez aproximando-os mais do teu resultado é verdade as pessoas podiam pensar que eu estava a gozar e a desrespeitar os BP Kings mas acho que isto só provou o meu vasto conhecimento de Pro Clubs e cá está este passe não percebi não percebi tem algum potencial tem algum potencial mas o senhor nunca sabe o que é que pode passar com estas BP Kings sim um futebol pipoca pode sempre aparecer qualquer coisa que ninguém sabe não é? é verdade é verdade até um futebol de pipoca daquelas grandes mesmo sim 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 pipoca anda mesmo tampa em tampa a cona vai ser um ponto JD muito calmo com o bola um grande controle é sim 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 acho que agora o último minuto é pá desapareçam com esse futebol amendoim e tomem lá disto estou farto de vos aturar não tenho a boa idade tenho que ir tratar do meu filho está a chocar está a correr ao nariz bem parece-se que a partida vai então finalizar-se cá está 5 a 0 para os UP uma partida fácil um resultado construído logo muito cedo os UPP não apresentaram nenhuma nenhuma dificuldade e não fizeram não deram nenhuma resposta aos grow up e construiu-se um resultado fácil vamos ver a estatística Rui 9 remates 8ª baliza eficaz sim um domínio muito forte dos grow up agora um bocadinho não estão mais sérios os UPPKings não se apresentaram num nível baixo acho que foi um jogo muito conseguido de nossa parte eles estão de parabéns pelo futebol que apresentaram no entanto acho que estivemos muito bem hoje muito concentrados acho que desde o início até ao final da partida sim se calhar também foi um pouco bom termos apanhado aquele susto contra o Real na primeira jornada faz-nos pôr outra vez os pezinhos na terra depois da vitória na taça da liga se calhar estávamos a precisar de sofrer um bocadinho abriu um bocadinho os olhos não é? sim e acho que acho que foi bom bem realçado a esta partida foi um futebol um futebol amendoim dos grow up juntando mais um pouco de passos em profundidades a equipa dos BP também permitiram esse futebol foram muito complacentes na parte defensiva deixaram jogar muito muito solto os jogadores dos grow up e nós sabemos e nós sabemos que é isto que é isto que é isto que entrou aqui vou dizer que é um barulho de fundo não sei o que aconteceu mas como estava a dizer acho que deixaram os grow up jogar à bola com a bola no pé e nós vimos que os jogadores individualmente são muito fortes e foi por aí que acho que construiu-se este resultado Rui sim acho que mais uma vez acho que as nossas organizações esteve ao nível do que é esperado acho que era de solidez defensiva mais uma vez a responder ao que é esperado também acho que o futebol que apresentamos já é mais próximo daquilo que é costume apresentarmos em relação ao último jogo espero que ninguém tenha visto o último jogo porque aquele é uma vergonha de jogo apaguem esse sim apaguem esse da vossa memória por isso é que também recorremos a algumas alterações nomeadamente os tempos saíram saiu o Deu Bolas saiu o Éder quem é que saiu mais? acha que não sei o Marengren? acha que não sei o Marengren? não sei não sei ah já me morrer ah exatamente e pronto eu não posso dizer porque é a pessoa que me paga paga o salário e tanto não posso não sim estes comentários são meus são meus ok 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 deixa-me só mandar aqui um telegrama a ver se conseguimos ah aí está já está quem temos aqui? chegou aqui oi um cliente cada vez por amor a Deus calma ok eu saio eu saio aí está então temos aqui Govitelli depois de ainda ainda cheio de transpiração a escorrer pela testa abaixo Govitelli como é que viste este jogo? correu muito bem não correu? acho que um resultado forte já mostríamos apresentar aqui um resultadozinho forte claro correu bem uma vitória por 5 a 0 corre sempre bem achas que achas que os BP Kings que apresentaram um futebol que podia ter dado problemas ou sentiste que desde o início que o jogo ficou muito facilmente controlado ou seja não sentiste o se calhar o receio que houve no primeiro jogo em que começamos muito forte 2 a 0 logo ao início e depois sentimos ali um período de se calhar vamos sofrer se calhar não vamos isso não aconteceu aqui deste jogo certo? sim ao contrário do último jogo nós no último jogo também entrámos bem entrámos a ganhar 2 a 0 a diferença é que neste jogo conseguimos lá está controlar mais o jogo e não sofrer golo e aliás até marcar acabámos por controlar o jogo todo e acho que foi um jogo muito bem conseguido pela equipa toda então nos parabéns só queria acrescentar uma pergunta Gouve notou-se que nesta partida usaram muito o espaço em profundidade foi algo que foi explorado vendo como estava a jogar a outra equipa ou já foi algo que já tinham visto já estavam combinado digamos assim e que iam tentar explorar esse futebol sim nós hoje nos jogos de aquecimento lá está fizemos algumas bolas em profundidade mais eu estava ali na posição número 10 fiz alguns passos em profundidade os passos estavam a correr bem e o treinador pediu um papo para tentar aplicar isso no jogo e correu bem olha o teu treinador não percebeu nada isso isso é eu tenho que falar com o Carvalhas então Gobi achas que as mudanças que se metaram do último jogo para este nomeadamente a tua entrada no 11 como é óbvio que tiveram uma diferença que foram a causa da diferença de qualidade que apresentamos do primeiro jogo para o segundo claro uma diferença abismal quando o melhor jogador do mundo entra no 11 tem que ser diferente eu gostava de fazer a sac eu saí eu não entrei isso há de dizer que houve menos pragmatismo e mais magia acho que é assim que podemos pôr a partida 2 para tornar um pouco mais adocicar o futebol acho que o futebol 2 foi muito mais doce do que nos ouvimos dizer que foi um amendoim em M&M exatamente exatamente isso bem não sei Rui se tens mais alguma pergunta para o nosso jogador pode-te tomar bem já estou farto eu ouvi sinceramente acho que já pode-me chamar a outros bom obrigado pelo teu comentário boa sorte para o resto do time até já vou fechar aqui um pouco a Nino deixa ver se ele está a falar no outro sítio qualquer ou não mas boa noite pessoal tudo bem muito boa noite Kellen cansado não cansado tranquilo muito trabalho lá atrás pouco trabalho lá atrás conta-nos o que é que sentiste neste jogo só pediu o cameraman para baixar a câmera ok obrigado pode ok estás a ver já foi um jogo tranquilo acho que não houve grandes estresses na defesa entrámos bem começámos logo a marcar dois golos logo praticamente no início do jogo e a partir daí fui controlar o jogo acho que não houve grandes lanches de perigo da parte deles por isso tive tranquilo o jogo todo Kellen faço-te a mesma pergunta que fiz há pouco ao Govi começamos muito fortes tal como no primeiro jogo no entanto ao contrário do último jogo continuamos a aumentar a marcha do marcador como não fizemos no último jogo sentiste-te alguma altura que estávamos se calhar a perder o controle do jogo ou alguma coisa do género ou sempre sentiste que íamos conseguir controlar facilmente o jogo até ao fim e que nunca íamos sofrer grandes percalços assim tendo em conta que no jogo passado tivemos essa dificuldade entrámos mal na segunda parte acho que o pessoal desta vez entrou com outro espírito de jogo para controlar o jogo e tentar fazer aquele último passo para tentar marcar e marcámos o terceiro depois o quarto e a partir daí assumimos o jogo sem qualquer dúvidas a equipa dele já nem sabia o que fazer lá à frente estava simplesmente a tirar bolas para as costas e não não deu simplesmente para eles sim Kellen agora uma pergunta mais a nível pessoal entraste neste jogo agora por substituir o Heather que é normalmente titular expectativas para o futuro achas que como é que vê esta luta entre os três grandes centrais que temos tu o Heather e o Trux e que perspectivas é que tens para esta luta que é que é semanal entre vocês luta num sentido saudável achas que no futuro o vosso treinador que nem faço ideia quem é que é que vai aportar mais em ti ou menos em ti é pá é assim tendo em conta que a minha desqualidade nem sempre é 100% torna-se um bocado difícil às vezes ser selecionado mas é pá ter a competir entre o Heather e o Trux é finalmente tenho competição lá atrás dá-me pica meu entrar em campo e pensar se eu não estou tudo não vou ser selecionado e jogar com o Heather ou com o Trux ao meu lado são os dois espetaculares sem confiança a 100% neles e quando é o Heather a jogar e não sou eu ou o Trux não fico chateado sei que eles vão fazer o melhor possível deles e quando eu sou selecionado também dou o máximo de mim e pronto tento aplicar tudo o que nós fazemos nos treinos e é basicamente isso muito obrigado por não seres como 90% deste plantel que sempre que não é convocado ou que não é titular arma uma birra comigo em privado eu tenho que estar aqui a fazer a dama seca oh Camixi estás-te a rir porquê Camixi Camixi é o nosso reventador está sempre convocado assim é verdade aliás tem-se revelado um grande talento nacional Camixi nós quando fundamos um clube sabíamos que tínhamos de contar com Camixi isto é uma chamada multifunções é verdade é futebol é futebol virtual é no comentário é na sonoplastia é um homem multifacetado e multitalentado muito obrigado por esses comentários gostava que fosse mais no futebol mas pronto o futuro nos dirá acaba por depender um bocado das decisões do teu treinador tens de convencê-lo temos de falar com ele a ver se ele vai me dar ideias se calhar tenho que lhe oferecer qualquer coisa não me pare ah sim não isso podemos isso é algo que podemos falar depois falamos por e-mail exatamente Kella não sei se já reparaste que este momento já não é sobre ti já é uma conversa de café entre mim e o Camixi por isso eu vou sugerir que tu vais viver finos para o outro lado e um gajo continua aqui a falar em amena com a vaqueda se não te importe tranquilo tranquilo uma boa noite muito obrigado grande abraço fica bem tá pronto e temos assim a nossa então a nossa última interveniente do Parts Group Rui última análise bem como já falamos foi um foi um jogo tranquilo se calhar muito mais tranquilo do que estávamos à espera achávamos que que até ia ser um jogo na ordem do que foi com o Real que íamos estar ali tac a tac até ao fim exato e acabou por se por se revelar não diria fácil mas simples sim exatamente para não for isso excetibilidade sou muito bom com isto sou muito bom com isto um jogo simples um jogo simples e ainda bem que assim foi porque é da maneira que vamos para agora esta segunda fase do qualificador com uma confiança muito maior e espero que consigamos chegar ao objetivo que queremos que é então a primeira divisão bem da minha parte foi o futebol foi o futebol do jogado fácil foi o futebol praticado o nosso futebol jogámos o nosso futebol que superou em tudo o futebol do SBP não há muito a dizer fomos jogando o resultado foi-se construindo início até ao final da partida de resto olha Rui só falta aqui acrescentar uma pequena coisa antes que me esqueça quem foi para ti o jogador da partida jogador da partida para mim embora seja um bocado difícil um destes jogos eles são um jogador da partida porque sim 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 acho que todos estiveram muito bem sim vou destacar mais mais uma vez o nosso nosso tome só mesmo porque fiquei apaixonado por aquele último golo em que ele toca atrás acho que é um toque elegante estatísticamente diziam que poderia ser gol e ouviu-se alguns boatos daqui e dali mas pronto eu não gosto brasileiros eu não gosto brasileiros por isso escolhemos então para esta partida então fica Tom Mané como jogador devido à minha xenofobia é Tom Mané pronto então a xenofobia de Rui decidimos então que será então jogador da partida Tom Mané vale marcou penso que marcou o gol com os pés que é algo que não temos visto muito penso que ele sim marcou marcou a verdade é que como diz a música ele marca com a cabeça ou com o pé não é? exatamente mas nós temos visto muito Tom Mané de cabeça e pouco de pé mas até a final teve muito bem hoje acho que treinou parece que fez uns bons treinos bem e de mim Rui resta-me agradecer muito obrigado pelos teus comentários nesta partida um prazer um prazer espero que estejamos novamente juntos não aqui espero que seja em campo seria muito bom mas vai ser mais difícil também vai ser mais difícil e pronto e foram assim então mais uma partida não sei se queres deixar os meus comentários ou dizer algo aos nossos telespectadores que estão a ver não quero dizer absolutamente nada nada quero-me ir embora tenho que ir festejar o pessoal está-me a puxar estamos-me a puxar as calças vamos então vamos encerrar este flash interview que foi o J12 e agora os nossos últimos comentários deixamos então assim uma boa noite a todos espero que tenham gostado então mais uma partida dos Grow Up e vemos então no próximo jogo que já será penso que já a segunda fase exatamente próxima semana a segunda fase muito obrigado a todos e uma boa noite a segunda fase